Em Teoflotone, a Polícia Civil apresentou um levantamento em conjunto com a PM esta semana entre as ações, apreensão de adolescente e cumprimento de ordens judiciais contra alvos investigados pelos crimes de furto e roubo de motocicletas. Nas redes sociais, informações dos crimes de furto e roubo são comuns. As motocicletas são os alvos preferidos dos criminosos por vários motivos. Entre eles, pode ser um veículo fácil de deslocamento. A Polícia Civil investiga um homem que não deveria estar em liberdade e que comete esses delitos. Quando se trata de veículos utilizados por organizações criminosas, os mais variados crimes podem ser praticados. E o importante dessas buscas e apreensões é que a gente consiga engarear ali elementos suficientes para fazer o indiciamento e também para que o Judiciário e o Ministério Público consigam condenar esses indivíduos. De acordo com as investigações, os veículos furtados, principalmente motocicletas, podem ser utilizados em crimes ligados ao tráfico de drogas. Com o lançamento da Operação AdSumos pela Polícia Militar esta semana em Teoflotone, dois foragidos da Justiça foram presos. Um deles era alvo de outra ação da Polícia em janeiro deste ano. Ele estava com mandado de prisão em aberto proveniente da Operação Vadimeco, do início deste ano. Frutos dessa operação estão colhidos até os dias de hoje e ainda vão continuar, porque tem alguns indivíduos ainda com mandado de prisão em aberto. Esse Amaral era conhecido por tráfico de drogas no Alto Bela Vista, bem como nas investigações da Vadimeco, nós conseguimos provar, provas objetivas de que ele cedia sua conta bancária para movimentação referente ao tráfico de drogas, bem como ele estava dentro de um grupo de WhatsApp que era utilizado pela organização para fazer movimentações de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, o adolescente está envolvido em crimes análogos a homicídio e ele foi localizado pela Polícia Militar na cidade de Freio Inocenso. Outro indivíduo é conhecido como Coco, menor de idade, estava envolvido em um homicídio, que é fruto da apuração da delegacia de homicídios, mais detalhes deste crime podem ser averiguados com a própria delegacia. Ele estava com mandado de internação em aberto e hoje, nessa semana, a prisão foi feita pela Polícia Militar. Duas pessoas suspeitas do crime de tráfico de drogas foram presas em Belo Horizonte. Elas seriam de Teoflotone. Ainda segundo a Polícia, no início de 2024, ações conjuntas das Forças de Segurança com apoio do Judiciário têm conseguido prender integrantes de organização criminosa em Teoflotone. Nós estamos chegando já nesse número. Cerco de 26 pessoas já foram presos, 26 indivíduos já foram presos, fruto da Vagimeco, chegando aí o número total de 33. Bem, como deixando claro que o indivíduo que era considerado aqui, ou considerado um dos líderes de uma organização criminosa aqui de Teoflotone, conhecido como Andinha, ele estava sem mandado de prisão já há um bastante tempo, desde 2019, e nós efetuamos, quando nós concluímos esse inquérito, conseguimos colocar a preventiva, a prisão preventiva nesse indivíduo. Ele está com mandado em aberto, no entanto, foi fruto da investigação aqui de Teoflotone.